Amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, a amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra ir sem ter a mão O maior valor não há, é feito em vão É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra ir sem ter a mão E o maior valor não há, é feito em vão Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, nada vai A amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, nunca se desesperar Sempre ali pra ir sem ter a mão O maior valor não há, é feito em vão É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra ir sem ter a mão O maior valor não há, é feito em vão Pra todos os amigos, pra todos os irmãos Amizade é tudo